Ou que precise de mudança E muitas das vezes a mudança nos faz medo e insegurança Eu escrevi aqui pra mim não esquecer A tua vida, a minha vida vai ter autos E o carrinho da vida entre aspas, o carrinho da montanha russa Muitas das vezes vai te jogar pro lado e pro outro Muitas das vezes vai ter situações que vai te colocar pra baixo E vai ter situações que você vai conseguir subir Mas dessa montanha russa, eu quero te dizer uma coisa, minha mãe Que você vai extrair a amargurecimento e a experiência E sabe por quê? Porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está no controle de tudo Sabe o que é tudo? Ele está no controle Ai Deus, eu creio Você pode muitas das vezes pensar Senhor, eu vou te espencar, eu vou cair E parece, irmão, que nunca tem fim E tem montanha russa que ela é tão doida Que você vai pro carrinho de feitiço e quando chega lá Você pensa, não vai descer não, tá lá voltando de consta É um bumerangue E vai ter situações na sua vida que vai ser assim Mas não te espante porque o Senhor está no controle dessa situação Aleluia Aleluia Em algum momento Esse carrinho vai ter que parar A tua situação vai ter que ter fim O teu sofrimento, a tua dor, a tua angústia vai ter que chegar ao fim E muitas das vezes o carrinho parando A gente vai descer meia ponta De tantas voltas que o carrinho ele deu Mas eu quero te dizer uma coisa em nome de Jesus Passe por todas as situações difíceis Convita que o teu Deus O meu Deus O nosso Deus Estava ao controle dessa situação Permanece firme, irmã Igreja do Senhor Irmãs não evangélicas Creia no Senhor Jesus Cristo Que essa situação pode ter mudança Permaneça firme Mesmo que a montanha tenha russa de tragamento Frio na barriga E parece muitas das vezes que até mesmo vamos cair Despeitar lá de cima E parece que muitas das vezes Essa situação tão difícil o coração vai sair pela Loura Assim é a tua vida e a minha Mas confie E vai até o fim Orando E tendo a certeza que você vai chegar lá E você irá dizer Não acredito que eu consegui chegar até aqui Quem diria Que uma pessoa que morre de medo Até mesmo na brincadeira Entrou agora com a gente na montanha russa Você aceitou a brincadeira de bom grado Sabendo que essa montanha russa Pode virar verdade na sua vida E eu quero te dizer mais Que um dia Eu e você Vamos nos lembrar da montanha russa da vida E de algumas situações Que eu e você passamos Vamos até rir posteriormente Vai ter um momento na nossa vida Que a gente vai olhar e vai falar Senhor Quando der Você vai começar a rir da situação que você passou E você vai pôr a mão na cabeça E vai falar Senhor eu não acredito que eu passei por isso Amém Daqui 10 minutos eu vou passar a mensagem para a pastora Mas eu quero fazer outra dinâmica aqui